Oi gente, infelizmente uma notícia triste, ligada a uma pessoa muito querida por todos os brasileiros. Morre Maria Rúbia Meneghel, a irmã mais velha de Xuxa Meneghel, aos 67 anos, em Barcelona, na Espanha. De acordo com a equipe de Xuxa, o falecimento da escritora ocorreu há cerca de uma semana, mas somente agora veio a conhecimento do público, até mesmo para poupar os familiares. Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda da irmã primogênita da Rainha dos Baixinhos. A irmã mais velha de Xuxa morava há cerca de 30 anos na Espanha, embora fosse vista publicamente com a loira de maneira frequente, ambas possuíam uma grande e boa relação. Maria nasceu em Estância, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, morava em Barcelona, era casada desde 1981, escritora, psicoterapeuta e pedagoga. Que pena, descanse em paz, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.